Quantos anos tu tem? Sete Quantos? Sete Fala alto Sete Mais alto? Sete Não, mais baixo Quantos anos tu tem? Sete Não, mais alto Quantos anos? Sete Não, mais alto Quantos anos? Sete Como é teu nome? Fernanda O que é que tu faz? Tu faz raiva? Faz raiva? Tu joga pedra na mangueira? Não Tu toca o que? Tu toca triângulo? Toca Toca mesmo, né? Pronto Eu quero ver Tu vai afinar o triângulo logo ou não? Dá aí Toca logo aí pra eu ver aí Dá uma Dá uma chinada lá daí Vai Pra eu ver se tu sabe Vem pra cá Não se esconde não Fica aqui na minha frente E agora eu vou conversar Com o sanfoneiro Que ainda saiu da barriga da mãe Não foi? Aham Claro Tem que sair da barriga da mãe Se ele não tava aqui, né? Tu toca mesmo? Ei, Dior Se não tava aqui Aí, tá vendo? Gostou? Foi boa? Tu é parente de Lunga? Seu Lunga? Lá de Juazeiro? Não Mas parece, né? Desse jeito Tu veio aí? Vamos lá, meu filho Vamos começar Mulir do Tec Por gentileza Mulhões Acompanha os rapazes aí, viu? Acompanha os artistas Aqui do sítio Passagem de Pedra Em Missa Verna Eu vou trazer pra vocês A maior atração Da região Da região De hoje O cabra que sabe tocar duas músicas E Bernardo Afinou já aí, minha filha? Já afinou Já afinou Pronto Bernardo do Triângulo Vamos lá, meu filho Vai cantar o quê? É... Lá no meu pé de serra Lá no meu pé de serra Porque eu deixei meu coração Ai que saudade eu tenho Eu vou voltar pra você Lá no meu pé de serra Porque eu deixei meu coração Ai que saudade eu tenho Eu vou voltar pro meu serra Lá no meu lançado Trabalhava tudo E no meu rancho Eu tinha tudo o que eu queria Lá se cansava Quase coisa São fona não parava Então me chote Eu não queria O chote é bom Se dançar A gente quer A boca Sem soltar Um passo E outro carro Mas quanto foi O chote é bom Reclamando sem parar Foi maravilhoso Oi! O chote é bom Lá no meu pé de serra Deixei ficar meu coração Ai que saudade eu tenho Eu vou voltar pro meu serra Lá no meu pé de serra Porque eu deixei meu coração Ai que saudade eu tenho Eu vou voltar pro meu serra Eu vou voltar pro meu serra E no meu rancho Eu tinha tudo o que eu queria Lá se cansava Quase coisa Eu vou voltar pro meu serra Eu vou voltar pro meu serra Eu vou voltar pro meu serra Eita coisa boa